E aí, galerinha, beleza? Camarando mais uma vez e hoje eu vou fazer um parado um pouquinho diferente. Faz muito tempo que eu não gravo um react pra algum vídeo de algum amigo meu. E sem mais enrolar, nós vamos ver o vídeo novo do Lucas Batista, né? Vamos ver isso aqui, velho, quando eu ver esse título. Ah, eu tô com medo disso aqui, tá? Porque o Lucas é doido, mas... Vamos lá. Como irritar o seu cachorrinho? 1, 2, 3. Agora foi. Caralho, faz tempo que eu não vejo o Lucas. As aberturas desse canal tá assim, ó. Queda. Eu sei que você tem um cachorro, mas eu tinha uma pequena dificuldade que era convencer a minha mãe a deixar eu adotar um cachorro. Mãe, deixa eu ter um cachorro. Não. Mas a senhora não sabe nem o que eu vou... Não. Mas, noops. É, não. É, não. Ah, noops. Isso é referência ao Patrícia das Crianças, noops? É... É, é isso mesmo. Ah, a senhora não teria capacidade pra cuidar de um cachorro. Ela tava meio que certa. Só que eu não desisti tão fácil. Aí eu usei um argumento infalível. E eu consegui convencer ela. Mas por que a senhora não quer deixar eu adotar um cachorro? Você teria que alimentar, limpar a bosta. E você é totalmente inexperiente em criar um animal. É. Mas a senhora também era inexperiente em alimentar, limpar a bosta e criar um animal. Mas mesmo assim a senhora me criou. É verdade. Então eu deixo. Porra! Girou. A minha mãe era aquele ser que não gostava de cachorro. Agora ela tem dois. Bom, aqui em casa tem dois cachorros agora. Mas já teve uma época que teve cinco. É porque pobre gosta de coisa exagerada, sabe? E ainda cachorro é de graça. Porque você vai na rua, você vê um cachorro lá largado e você pensa... Tá aí. Vou levar pra casa. Tem duas coisas que a minha mãe, ela detesta. A primeira é quando ela me vê fazendo nada. Aí ela sempre tem que arranjar alguma coisa pra mim fazer. E a segunda é cachorro dentro de casa. Isso ela não aprova de jeito nenhum. Aqui em casa é completamente diferente. Esse cachorro vive dentro de casa. Ah, agora eu vi mesmo. Agora você tá sujando a casa toda com esse animal. Com essa peste. Com esse embuste. É o tubi. Eu já vou tirar o cachorro daqui. Eu não tô falando com você. Eu tô falando com o cachorro. É o tubi? Como aqui em casa tem dois cachorros, eu gosto muito de ficar brincando com eles. Brincando pra mim. Porque eu acho que eu fico irritando eles. É sério, eu gosto muito de ficar pegando no pé deles. No pé não, né? No caso, na pata deles. Eu gosto muito de ficar pegando a pata deles. Tipo, eu consigo ser muito irritante. Eu acho que é até por isso que eu não tenho amigos. Eles devem pensar assim, caraca, esse meu dono é muito chato. Eu gravei o que eu faço com eles pra mostrar pra vocês. Roda a VT. Hoje eu vou fazer um tutorial de como irritar o seu cachorro. Vocês querem? Querem? Não, velho. Sacanagem, velho. Cadê o baiano? Cadê o baiano? Eu não sei dele. Esse aqui é a Tina e esse é o tubi. É o tubi. Fazia tempo que eu não vi o tubi, velho. Saudade do tubi. É a minha cachorra favorita, né? O cara tá indignado e tá me atacando. Pera, eu reconheci essa música, Lucas. Eu reconheci essa música, Lucas. Tomei aí. Mas agora, se é um tubi que um cachorro morre... Aí eu desmonto. Dizem que os cachorros são muito apegados a gente. A gente... Manos. Aí quando a gente tem que sair pra algum lugar, pra estudar, pra trabalhar, eles sentem muito a nossa falta. Ficam tristes, chorando. Eu tenho uma teoria que acontece algo totalmente diferente. Rex. Tô indo lá. Toma de conta da casa, hein? Minha coluna. Pô, até quem vê esse cara chato foi embora. Vou ligar pra minha cachorra. E aí, Scooby? Ah, tá. Vamos aqui em casa pra uma socialzona. Nossa, eu esqueci a minha carteira. Pode vir, mano. Ração por minha conta. Sabe quando você vai visitar alguém que você chega lá e tem um dog da pessoa e ela vira pra você e fala, não se preocupe, ele é mansinho. O cachorro, ele é tudo. Menos manso. Aí eu fico lá com aquele medo de ser atacado por aquela fera. E esse cachorro, ele morde? Ah, não, relaxa. Ele é mansinho. Ah, ele é mansinho. Ah, que bom. Então vamos indo. Olha, já vou pegar minha bolsa aqui pra gente ir, tá bom? Vai lá. Oi, Totó. Você... Bora, meu irmão. Fica esperto. Passa logo a carteira. Passa logo a carteira. Vou pegar. E o celular também, bora. Pega. Eu não entendi, mas é ok. Não fala nada pra ninguém, tá ligado? Só não me machuca. Vamos fazer aquele momento de interação incrível? Deixa aqui nos comentários se você gosta mais de cachorro ou de gato. A treta tá instaurada aqui nesse canal. Quero ver aí quem vai ganhar. Tina, pede aí pra galera deixar o like pra ajudar a gente aqui a comprar ração. E esse aqui é o meu segundo cachorro. Otoob. O quê? Me seguir no Instagram? Ah, não sou eu que tô pedindo. É ele, hein? Pra você me seguir lá no Instagram. Arroba Lucas Bates. Acabei de postar uma foto com eles. Deixa aquele like, não é não? O quê? Compartilhar com os amigos? Ah, compartilha no zap com os amigos. Não sou eu que tô pedindo, cara. É ele. Sai daqui. Bora, bora. Sai daqui. Se minha mãe saber que vocês estão aqui dentro de casa, ela vai me bater. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. A gente se vê no próximo vídeo. Uh! Mas o que será que passa na cabeça desse cachorro? Lucas, eu não acredito que você pegou isso, velho. Aquela música da briga. Aquela música que parecia um metal. Velho. Ó, honestamente, eu reconheci que eu já assisti esta fucking série sete vezes. Não, seis. E comecei a assistir a sétima agora sem legenda pra testar o meu inglês. Tá, se vocês não sabem, esse quadro aqui é uma homenagem a Robert Mother, que é a minha série favorita. Eu amo essa série com todo o amor que existe no mundo, tá? E essa música, vamos lá, como é que eu vou falar? É de... Da banda do ex-namorado de uma das personagens principais da série, a Robin, que reaparece na vida dela, obviamente, porque sempre aparece esse namorado nessa série, então isso aqui não é spoiler, tá? E a gente escuta essa música pra caralho sem parar, pelo menos esse pedaço, em um ou dois episódios durante a série, só que, tipo, é tão marcante que não sai a sua cabeça nem fodido. Mano, é sobre essa parada de cachorro e gato, velho. Eu sou uma pessoa que prefere muito mais cachorro, na real. Eu acho, honestamente, nada contra quem prefere gatos, mas eu acho que quem, igual, prefere gatos, acaba mimando demais os gatos, além dos gatos já serem mimados por natureza, então gatos ficam insuportáveis. Tipo, a cada dez gatos que eu conheço, nove são insuportáveis, tá? Até o gato daqui de casa eu acho insuportável, às vezes, a gata. Então, a parada que eu gosto, que eu gosto de falar, que é o seguinte, o cachorro, ele quer ser o seu melhor amigo. O gato quer que ele faça, ele, o gato quer que você faça tudo por ele. Então, nesse balanço aí, a gente já sabe quem é o meu favorito, né? Bom, galera, não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos todos. Eu muito obrigado, meus amores, por ter visto esse vídeo daqui. Thank you. E até daqui a pouco.